Fala, pessoal! Hoje eu voltei, então, com a semana de artigos e, como prometido, vamos trazer o embasamento, o embasamento científico por trás da origem da vida que os cientistas vêm descoberto aí nos últimos anos. Então, na semana passada, a gente trouxe o tema origem da vida. E como eu falei pra vocês, muito provavelmente ela surgiu nos oceanos, né? Mas e quanto à vida na Terra de fato? Bom, um estudo feito na Austrália, publicado pela Nature Communications em maio desse ano, mostra sinais de vida na Terra que seriam os mais jovens já encontrados e que foram preservados, então, em depósitos de fontes termais que têm cerca de 3,5 bilhões de anos de idade. Bem interessante, né? Mas tem mais. Além de eles demonstrarem que, na verdade, a vida possa ter colonizado a Terra 580 milhões de anos antes do que a gente pensava, esse estudo também conta que o primeiro pedaço de Terra exposta, de fato, possa ter aparecido há 130 milhões de anos antes do que a gente imaginava também. E pra fechar, os autores ainda afirmam que essa descoberta pode ajudar na procura por possíveis formas de vida até em Marte. Bom, isso porque essas formações geológicas são de idade similar às partes mais antigas da crosta marciana e também se comparam a processos geológicos que poderiam ter ocorrido em Marte naquela época. Bem incrível, né? Bom, mas falar de origem da vida implica falar principalmente sobre adaptação evolutiva ao longo do tempo. E é incrível pensar o quanto as primeiras criaturas que surgiram elas tiveram em todo esse trabalho de se adaptar nos primeiros milhões de anos devido às constantes mudanças que nosso planeta estava sofrendo. Então, esse artigo publicado em 2016 pela Science Advances mostra os resultados de um experimento com uma das espécies de fitoplancton mais importantes, né? Que a gente encontra aí, a nossa queridinha Emiliana Huxley. Bom, eles fizeram esse experimento para ver como seria a dinâmica de adaptação evolutiva desses organismos quando a gente fala em uma mudança importante no ambiente que, no caso, seria causada pela acidificação dos oceanos. Então, como o fitoplancton alterna gerações em um curto período de tempo ou seja, em pouco tempo eles geram vários e vários indivíduos os autores conduziram em quatro anos o que seria um experimento evolutivo a longo prazo dando origem a 2.100 novas gerações da espécie. O que eles esperavam observar é que a taxa de calcificação realizada por esses organismos ou seja, a taxa de produção das suas plaquinhas de carbonato de cálcio como mostra a figura, fosse diminuir. Mas por quê? Bom, porque é um processo que demanda muita energia e demandaria ainda mais se esses organismos estivessem em condições com altas concentrações de CO2. E aí isso realmente aconteceu. No entanto, para a surpresa dos autores, a dinâmica evolutiva da Emiliana a partir da milésima geração, na verdade, permitiu que a calcificação não fosse perdida por completo. Ou seja, houve uma resposta flexível às mudanças do ambiente que a gente chama de plasticidade fenotípica. No fim, então, pode ser que as futuras gerações até se adaptem às novas condições do ambiente, será? Bom, mas antes de se adaptarem às novas condições a gente precisa se lembrar que as espécies também vão passar por diversas provas de sobrevivência. Já ouviu falar que a união faz a força? Pois é. Enquanto várias espécies competiram e ainda competem, né, por alimento, por espaço, por sobrevivência, né, de fato, outras preferem se unir para o bem-estar da comunidade. Quando as primeiras formas de vida surgiram, então, a gente tem que ter em mente que esse também foi um período de constante associação entre os primeiros organismos da época, né, principalmente entre as algas e as bactérias. Esse outro artigo, então, publicado em 2016 na Biotechnology Advances, é um artigo e tanto aí no que diz respeito à revisão bibliográfica sobre essa temática. Juntas, então, as algas e as bactérias, elas influenciam nos mais variados ecossistemas dos oceanos. E elas representam todos os modos possíveis de interação, desde o mutualismo até o parasitismo. Apesar de o foco do artigo ser nessas interações e como aplicá-las mais ao uso industrial, o trabalho dos autores está completíssimo no que diz respeito à revisão bibliográfica da história evolutiva desses dois organismos, com todas as interações ecológicas entre eles, além das aplicações. Então, se você está procurando aquela referência, né, sobre o tema, esse é um artigo que eu recomendo bastante. Bom, a gente falou bastante sobre adaptação evolutiva, interação entre diferentes espécies, mas e quanto à história das espécies-chave que contribuíram para a evolução geoquímica das superfícies da Terra? Nesse estudo, então, publicado em 2015 pela Scientific Reports, a nossa autora, ela conta a real história evolutiva das nossas queridas cianobactérias marinhas, as algas planktônicas que contribuíram para a oxigenação generalizada dos oceanos, lá pelo fim do período pré-cambriano. Além também de a sua existência representar um período de transição chave para a evolução geoquímica do planeta. Já para quem gosta de genética, esse é um prato cheio no assunto, né, porque a autora mapeia o genoma de 131 cianobactérias a fim de revelar as etapas evolutivas que foram essenciais na origem desse organismo. Mas o que ela descobriu e por que isso importa? Bom, basicamente, a perda das suas formas filamentosas, a diminuição do diâmetro celular e a mudança na preferência do ambiente de água doce para a água salgada estavam envolvidas no aparecimento dessas formas planktônicas, ou seja, esses passos evolutivos. O negócio é que cada uma dessas etapas apareceu em períodos geológicos distintos, o que, de acordo com os dados da autora, mostra que as cianobactérias, na verdade, as planktônicas marinhas, elas evoluíram de organismos bentônicos marinhos e algumas divergiram de antepassados de água doce durante o período neoproterozoico, lá entre 1 bilhão e 542 milhões de anos atrás. O mais importante disso tudo é que essa restrição inicial das cianobactérias a esses ambientes terrestres e costeiros, em contraste ao ciano aberto, ajuda a explicar bastante o atraso na oxidação da superfície terrestre durante o período pré-cambriano. Tem artigo brasileiro? Tem artigo brasileiro também. A gente falou de vários pontos-chave a respeito da evolução e a origem da vida. Mas como é que a gente pode saber quais eram as reais condições do ambiente na Terra há mais de 4 bilhões de anos atrás, se a gente não possui registros de rochas substanciais o suficiente desse período? Boa pergunta, né? Bom, segundo esse artigo de autoria brasileira, né, publicado em janeiro desse ano pela Scientific Reports também, o que se sabe, no entanto, é que durante esse intervalo todo o planeta passou de inabitado para habitado, pelas primeiras células vivas, né? Beleza, até aí tudo bem. E essas células vivas, por sua vez, elas surgiram em um ambiente fluido. Então, os autores acreditam, né, que possivelmente os organismos atuais, eles devem conter algum registro desse tal fluido primordial no qual as primeiras células se formaram no planeta. Assim, eles apresentam novos dados de composição elementar e impressões digitais de minerais, tanto para a bactéria quanto para a arqueia, podendo, então, restringir esse ambiente no qual a vida tomou forma pela primeira vez. E daí, eles viram que a solução primordial que produziu essa assinatura elementar nos organismos, ela estava saturada em barita, titanita, calcedônia, apatita e minerais clássicos. A presença desses minerais e outras características químicas sugere que, na verdade, o ambiente berço da Terra, ele pode ter sido um fluido que funcionou como agente intempérico em interação com rochas que possuem silicato na sua composição, rochas de origem terrestre. Tá, mas por que isso importa? Bom, essa montagem mineralógica específica, ela nos dá pistas sobre o clima. Isso mesmo. Ou seja, lá no período radeano, os dados dos autores sugerem que o clima seria moderado, com estações secas e chuvosas, e uma menor abundância de gás carbônico do que a gente tem hoje. Bem legal saber que a gente consegue deduzir coisas assim a partir de estruturas tão pequenas, né? Então, o vídeo foi esse, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele like. Todos os PDFs dos artigos comentados estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, se inscrevam. Fiquem ligados que semana que vem a gente vai trazer o vídeo da Oceanografia Química. Então, até mais!